Música Glória 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 Você já sabe, ó, deixa eu ficar retinho, só vai eu, tá? Tá, tá, não, tá, não e tá, não... Dô, dá, 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 dá. Fiquem assim, assustados, tá? A professora vai trazer a leitura de um pouquinho, vocês podem entrar na internet para ensaiar, para que também não vejam a cena. Vamos!